Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um espetáculo do portal do Atores da Depressão aqui no YouTube. O vídeo dessa semana vai ser pra falar sobre uma coisa que vocês sempre me pedem, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mas sempre que vocês têm a oportunidade, vocês sempre estão pedindo pra eu falar um pouquinho sobre improvisação, teatro de improvisação, ou como muita gente gosta de chamar, simplesmente, impro. Então, se você tem muita curiosidade pra saber sobre improvisação teatral, assiste o vídeo até o final, porque vai valer muito a pena, hein? Pra não perder o costume, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha, porque você sabe que isso ajuda e incentiva muito. E sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora saber um pouquinho mais sobre teatro de improvisação. O teatro de improvisação, ele nasceu mais ou menos na época de 1500, 1700, na Itália, e ele veio da Comédia de L'Arte. Inclusive, Comédia de L'Arte é um vídeo que eu tenho que fazer aqui sobre ele no canal, porque vale muito a pena. Os grupos de Comédia de L'Arte, eles começaram a levar os seus espetáculos pra rua. E como vocês sabem, né, quando você tá apresentando teatro na rua, tudo pode acontecer, né? Aparecem moradores de rua, aparecem pessoas bêbadas, aparecem pessoas que não tem nada a ver com o rolê, mas simplesmente elas aparecem. E como às vezes as pessoas não sabem também que tá acontecendo um teatro, não sabem o que tá acontecendo, elas querem interagir, elas querem intervir no que tá acontecendo. Aí os atores, eles têm que ter muito jogo de cintura pra não ignorar aquilo, porque todos estão vendo, né, os atores e a plateia, e dá um jeito de inserir aquilo em cena sem prejudicar o andamento do espetáculo. Então, dessa maneira, o teatro de improviso começou a ganhar uma forma, uma forma parecida com o que a gente já tem hoje, e foi assim nas ruas que ele nasceu. Mais ou menos em 1840, 1850, o Stanislavski, o próprio Stanislavski, ele já usava improvisação pra criar as cenas, né? Ele usava tanto pra criar alguma cena específica, ou até pra criar o próprio espetáculo todo em si. E essa é uma técnica muito utilizada pelos atores até hoje. Muitos grupos, eles começam a criar o espetáculo a partir da improvisação. Você só recebe uma coisinha assim, uma pincelada do seu personagem. Sei lá, ele é um homem de 30 anos que trabalha numa fábrica de pão e é cansado. A partir daí, você improvisa com o seu grupo e vai daí pra ver o que que sai. Inclusive, muitas pessoas, né, elas chamam os jogos de improvisação como os jogos teatrais, porque foi assim que a maravilhosa Viola Spolly, em 1950, mais ou menos, ela postulou como que seria o improviso. Ela começou a fazer os seus estudos, colocou tudo num livro e lançou um livro de jogos teatrais, que é um livro que eu falo, tem um cardzinho aqui, já falei no canal. Então, muitas vezes, você tá fazendo jogos teatrais com o seu grupo, com a sua turma, né, na sua sala de aula, e aquilo nada mais é do que puro improviso. Aqui, eu vou dividir o improviso em duas partes. O improviso, propriamente dito, como uma peça de improvisação. Por exemplo, quando você vê um espetáculo dos Barbixas, aquilo é puro improviso. Inclusive, tinha um programa de TV que chamava É Tudo Improviso. Aquilo é um espetáculo de improviso. Mas você também pode utilizar a improvisação, numa peça. Então, pra ficar um pouquinho mais claro, vou dividir agora um pouquinho aqui em espetáculo de improvisação e improviso teatral que você pode usar em cena. O espetáculo de improvisação, eu já dei um exemplo muito claro pra vocês, que é, por exemplo, os espetáculos que todo mundo conhece do grupo Os Barbixas, ou, por exemplo, aquele programa que eu não lembro o nome dele, mas que a Tata Werneck fazia parte, que também tinha a galera dos Barbixas, né, e era só improvisação. Geralmente, funciona com alguém soltando um tema, e aí, em cima disso, você sempre vai criando, criando, até ver pra onde vai. Vamos com o nosso amigo aqui, irmão do Paulinho. Qual o seu nome? Dario. Dario. Dario, fala pra gente um tema. Uma briga de casal dentro do ônibus. Briga de casal dentro do ônibus. Essa foi boa, hein, Dario? Você sabe que eu tô com uma raiva de você porque você quis passar naquela roleta ali fazendo gracinha. Mentira! Você sabe que eu tô com raiva de você que você não quis passar na roleta. Mentira! Eu falei pra você passar por baixo da roleta que você não ia ter dificuldade nenhuma. Amor, eu quero conversar com você, por isso eu te chamei aqui. Cara, eu tô pegando outro cara. Mentira! Tô pegando dois caras. Mentira! É um poodle. Todo mundo que faz improvisação sabe que existem algumas regrinhas que devem ser seguidas, e essas regrinhas são as seguintes. A primeira regra do teatro de improvisação é o sim. Você sempre tem que dizer sim. Esqueça ou não o seu vocabulário. Então você nunca nega uma proposta de cena que o seu colega joga. Se ele te joga Ah, hoje a cena vai ser no mar. Aí tudo bem, você vai fazer a cena no mar. Aí vem um outro amigo e fala Ah, agora um tubarão tá vindo te comer. Você fala Não, eu não quero! Não pode! Você sempre tem que bancar. Se você não gostou da ideia você primeiro compra e logo dá um jeito de descartar. Mas sempre precisa de um sim. A segunda regrinha é que esse sim ele tem que estar sempre acompanhado de reticências. Então sim e... Então alguém te joga uma ideia, né? Uma situação. Você tá no mar o outro apareceu um tubarão e aí depois o tubarão quer comer a sua perna. Então, né? Tem o mar, tem o tubarão o tubarão quer comer a minha perna e ele é banguela. Então assim vai continuando e vai continuando a improvisação, né? Se deixar não tem fim vai durar uma semana a peça. Outra regrinha básica é a regrinha de ação e reação. Sempre tem que ser muito rápido porque se você tá ali apresentando e alguém te joga uma ideia te joga uma sugestão você não pode ficar hum... hum... Por isso que é muito legal quando você tem um grupo muito grande de atores porque enquanto algumas vezes um tá pensando o outro já foi aí você consegue elaborar a sua ideia. Então é sempre legal que você trabalhe com grupos grandes e isso funciona bem legal com grupos maiores e não esqueça ação e reação. A outra regrinha básica do teatro de improvisação é você não ter medo do ridículo é você não ter medo de se expor e você não ter medo de usar várias ferramentas do seu próprio corpo por exemplo entonações diferentes de voz você também tem que explorar vários planos planos altos, médios, baixos pode se rastejar enfim não tenha medo de se jogar e usar todas as ferramentas do seu corpo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quando você tem que usar uma improvisação em cena. diferente do teatro de improviso um teatro mais tradicional ou uma gravação até mais tradicionalzona você tem todo um script todo um roteiro que você tem que seguir tem as marcações tem até o estado emocional do personagem então você segue aquilo religiosamente. Porém algumas coisas podem acontecer eu já dei exemplos por exemplo aqui no canal de algumas atrizes que elas se deram muito bem na aula de improviso por exemplo Fernanda Montenegro quando a lâmpada estourou e ela correu chamando a Araci para limpar e ela simplesmente ela poderia ter parado a gravação e continuado e ela resolveu improvisar com a lâmpada que estourou. Conforto essencial Nada, não é nada Araci Araci, vem cá que estourou uma lâmpada não é nada não é nada pode falar pode você falar falava de quê? Outra cena maravilhosa da Maria Padilha com a Natália Timber e a Natália ela cai ela vai sentar na cadeira e ela cai para trás e a Maria Padilha já pega ela e a cena continua uma cena onde provavelmente muitos atores parariam e fariam de novo elas continuaram elas improvisaram e se deram muito bem Mas eles nunca deixaram de se amar Ai, peraí peraí, Constância que isso? Ai, tudo bem? Não, não, não tá tudo bem Tá tudo bem? Isso aí, pediu aquele Quer um copo d'água? Não quer não? Quer um copo d'água com açúcar? Não, tudo bem Mas não é só amor E assim acontece na vida né Eu já fiquei sabendo de atores que assim que pisaram no palco colocaram a mão no cenário o cenário despencou ou a luz estourou eu já assisti peças onde a luz estourou aonde entra um cachorro entra uma barata entra um bêbado se for no teatro de rua pode entrar um bêbado um morador de rua alguém querendo agredir os personagens só que quando você tá em cena você tem que tá muito ligado em tudo que tá acontecendo o essencial quando você tá em cena é não ficar só centrado em você mesmo fica ligado em tudo que tá acontecendo com o pessoal do elenco em tudo que tá acontecendo ao redor em tudo que tá acontecendo na plateia que esteja também com o seu personagem muito bem trabalhado porque é aquilo que eu falo personagem trabalhado ele vive em qualquer lugar qualquer circunstância que você coloca o seu personagem quando ele tá bem feito bem construído você vai conseguir levar se você tá em cena e de repente o cenário cai o que você vai falar? pedir desculpa? falar não gente vamos ajeitar aqui a gente vai continuar vai começar de onde parou? dependendo do nível da destruição do seu cenário sim você tem que parar mas se a coisa for pequena sei lá quebrou uma cadeira caiu uma árvore cenográfica alguma coisa você tem que incluir isso em cena gente porque se você fingir que não tá acontecendo é péssimo você perde o seu público porque o público viu o que aconteceu então a árvore caiu dá um jeito de pegar dá um jeito de chutar dá um jeito de xingar o meio ambiente mas insere aquilo no contexto do espetáculo no contexto da cena que você tá apresentando que você tá gravando isso não pode passar desapercebido uma vez eu fui assistir um espetáculo da Angela Deep e no final ela conversava com os atores e ela falou que uma vez ela tava apresentando o espetáculo o barril que ela fica num barril em cena o tempo todo e entrou uma barata e ela falou que a plateia percebeu que tava vindo uma barata na direção dela ela percebeu e ela falou não tem como eu ignorar que esse ser está aqui e ela simplesmente continuou dando o texto dela até que ela conseguiu pisar na barata matar a barata sem fugir do texto sem causar nada demais na plateia e ela falou que foi tão legal que naquela noite a plateia perguntou pra ela se era verdade se a barata fazia parte da cena e ela claro toda noite nós ensaiamos uma barata pra ela entrar no palco e morrer pisoteada tadinha da batata então é isso quando um personagem tá muito bem construído e quando o ator consegue colocar um improviso aquela diversidade que acontece quando ele consegue incluir aquilo em cena tudo sai com muita maestria e você consegue ganhar a plateia consegue ganhar o seu público então se você quer treinar melhor aí o seu improviso então fica muito atento a essas regras de construir um bom personagem estar sempre atento ao seu elenco ao seu cenário a sua plateia e uma dica que eu dou pra você que quer treinar improviso é vai pra rua vai pra rua com o seu grupo no meio de uma praça assim que acabar a pandemia vai com o seu grupo no meio de uma praça e começa a sair uma cena com certeza vai aparecer um morador de rua vai aparecer um bêbado vai aparecer uma criança vai querer interagir vai xingar vai falar alguma coisa isso é uma ótima experiência pra você aprender a improvisar não sai do personagem e tenta incluir aquilo em cena e você que é professor diretor preparador de elenco vai fazer com que o seu elenco fique bem homogêneo jogos teatrais e jogos de improvisação é uma das melhores coisas porque a pessoa ela perde todas as amarras e logo no primeiro encontro já quebra todo aquele gelo então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo de hoje espero que tenha dado umas dicas bem legais pra vocês sobre improvisação se tem alguma coisa a mais que vocês queiram saber escreve aqui embaixo nos comentários inscreve também em nossas outras redes sociais tá tudo aqui pra você Instagram Facebook Twitter mais uma vez não esquece de se inscrever no canal ativar notificações dá um joinha você sabe que isso ajuda gente isso incentiva muito aqui embaixo também tá o link do padrinho do Adores da Depressão se você quer contribuir se você gosta desse trabalho e acha que ele deve continuar contribui aqui os valores não são altos e as recompensas são bem legais vejo vocês no vídeo da semana que vem fiquem com o Dioniso e Evoé atores vemos costumes não sabemos não é